Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Tudo bem? Mais um dia aqui com vocês, tá? Quero agradecer a todos os guias, todos os orixás, ao nosso Deus Criador por mais um dia. Pessoal, o nosso tema de hoje é como está a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje, tá bom? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir como está a cabeça dele ou dela hoje em relação a você, tá bom? Traga energia dessa pessoa pra cá e vamos desvendar, pessoal. Lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-759, 548-2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, em especialidade na área amorosa, ok? Quero agradecer também os comentários, vocês são demais, pessoal. Eu adoro ler os comentários de vocês, é muito gratificante, tá? Só tem a agradecer o que vocês fazem, tá bom? Muito obrigado mesmo. Vamos ver aqui, pessoal, vamos descobrir como está a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje. Traz energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir tudinho, 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 tudinho aqui no nosso canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, pessoal? Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? É, os montinhos já estão feitos aqui, ó, rapidinho. Estão gostando do canal, pessoal? para a gente trazer mais conteúdos, é necessário que vocês ajudem o canal com o compartilhamento. Quando você indica um amigo, indica uma amiga, deixa o seu like. Você está ajudando o canal a trazer mais conteúdos pra vocês, tá bom? É uma troca, né, pessoal? E com isso, quem ganha são vocês. Lembrando a vocês que é uma tiragem com várias energias, tá? Por isso, se não combinar com a sua realidade, você tem que fazer uma consulta particular, escolha um outro montinho. Tem gente que coloca no comentário, ah, mas não acontece comigo, não acontece com você, primeiramente, porque com a mente que você tem, a negatividade que você está emanando pelo universo, realmente não vai acontecer. Gente, se você vibrar coisas boas, você atrai as coisas boas, tá? Aprenda isso. Falo todos os dias aqui, quando você vibra coisas boas, você atrai. Opção 1, a vela da cor preta. Opção 2, a vela da cor azul. Opção 3, a vela da cor vermelha. Opção 4, a vela da cor amarela. Lembrando, 1 e 2 é pra quem já teve um relacionamento com essa pessoa. 3 e 4 é pra uma pessoa nova que está entrando no seu caminho, já entrou na verdade, ou uma amizade antiga, mas que você nunca tenha tido nada com ela. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, ok, pessoal? Pra quem escolheu a vela da cor preta, opção número 1. Vamos ver aqui como está a cabeça dessa pessoa no dia de hoje referente a você, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Como está a cabeça dessa pessoa no dia de hoje em relação a você? Mentaliza a pessoa, traz a energia dela pra cá e vamos descobrir. Pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 1, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Você não sai dos pensamentos dessa pessoa, tá? Essa pessoa pensa demais em você, ela tem muitos sentimentos por você, só que essa pessoa te esconde alguma coisa, tá? É uma pessoa que ela não é muito de falar a verdade pra você, ou é uma pessoa que não é muito de comentar a vida dela pra você. Eu vejo que é alguma coisa que essa pessoa deixa em mistério, deixa escondidinha. Mas a cabeça dela é referente a você, tá vibrando muitos sentimentos, tá vibrando amor. Essa pessoa sabe que tem amor por você, tá? No dia de hoje ela tá vibrando isso. Ela tá vibrando a sua falta também, essa pessoa está sentindo a sua falta, tá, pessoal? E hoje, hoje, a cabeça dela, a mente dela em relação a você, pra quem tá separado aqui, ela quer uma evolução mais rápida dessa situação. Ela quer resolver isso. Ela quer trazer uma mudança positiva pra essa relação. E ela quer conquistar o objetivo dela com você. Ou seja, ela está vibrando uma mudança, ela está vibrando ter ação para poder, sim, resolver alguma questão com você, tá? Por quê? Porque ela tem muito desejo por você. Essa pessoa quer conquistar você novamente. Provavelmente aqui houve um corte, duas foices. Vocês realmente não estão juntos, tá? E pra quem não está junto com essa pessoa, na cabeça dela passa a vontade de virar essa situação, mudar. Essa pessoa aqui, ela vai trazer uma mudança pra essa relação aí. Quem não está junto vai voltar, entendeu? Essa pessoa está com mais clareza, sabe o que ela quer. E vejo ela não medindo esforços pra conseguir você de volta. É uma pessoa que ela vai se movimentar, não vai desistir, tá? É uma pessoa que ela não consegue te esquecer. Ela vigia você, quer saber o que você anda fazendo, tá? E ela acredita nos sentimentos e na possibilidade, tá gente? Desse relacionamento acontecer, porque tem muitos sentimentos. As cartas estão se repetindo, tem muitos sentimentos aqui. Só que essa pessoa não fala, é uma pessoa que ela omite o que ela sente, tá? Mas essa pessoa, eu vejo que ela, o medo que ela tem de te perder vai fazer ela se movimentar, tá? E com isso, essa indecisão dela vai cair. Ela não vai conseguir ficar muito tempo longe de você, porque está pensando demais, gente. Aqui saem duas cartas de pensamentos. Essa pessoa aqui já tem um amor enraizado por você, ela lembra das coisas que vocês viveram, entendeu? Lembra de como é bom ter você na vida dela. Lembra de tudo que vocês passaram. Ela sente saudade, por isso que eu vejo ela cortando esse distanciamento. Pra quem não está totalmente separado, essa pessoa entende que é o momento de vocês se unirem cada vez mais, tá? Porque tem tesão, tem amor, tem desejo e ela quer realmente se apegar ainda mais a você, tá bom? Essa pessoa que gosta de você. Vamos ver aqui, pra quem escolheu a opção número um da vela cor preta, qual o recado do universo pra você? Vale a pena esperar. O tempo divino está agindo em sua vida amorosa. Bom, o universo é bem claro aqui com você. O que o universo fala? Vale a pena você esperar por essa pessoa, vale a pena você valorizar essa pessoa, porque o tempo divino está trabalhando pra vocês ficarem juntos novamente, tá? Aqui, gente, o que se passa na cabeça dessa pessoa referente a você, é que essa pessoa te ama e não está conseguindo levar a vida longe de você. E tá cada vez mais forte isso, então essa pessoa não consegue realmente se distanciar de você de vez, tá bom? Se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp você já sabe, né, pessoal? 21997037548. Fazemos e desfazemos feitiços, trabalhos, especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá, pessoal? Vamos pra opção número 2. A vela da cor azul. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários, eu leio todos os comentários, tá? Quero mandar um abraço pro pessoal de Portugal, que tá sempre aqui no canal em peso, pessoal da Alemanha, Noruega, Suíça e todo mundo do meu grande Brasilzão. Opção da velinha cor azul, opção 2. O que se passa na cabeça dessa pessoa hoje referente referente a você? O que ela está pensando referente a você? O que se passa na mente dela, pessoal? O que essa pessoa hoje está vibrando em relação a você, gente? Mentaliza a pessoa, tá? Você só tem que mentalizar a pessoa. As cartas se repetem, né, gente? Incrível isso. Pessoal, o que se passa na mente dessa pessoa aqui em relação a você? Como ela está em relação a você no dia de hoje? Essa pessoa aqui, que você pensou, na cabeça dela ela está com o coração partido, tá? Ela tá sentindo triste, ela está em conflito com ela mesma, tá? Tem um arrependimento aqui. Essa pessoa sabe que errou com você de alguma forma. E isso já está na mente dela, ela está com remorso, tá bom? Eu vejo essa pessoa aqui, no dia de hoje, quando pensa em você, quando ela para na mente dela hoje, ela está com mais coragem de tomar uma iniciativa, tá? Pra poder consertar as coisas. É uma pessoa que eu vejo ela vibrando muito, um elo com você mais forte. O que que é isso? Eu vejo que você representa pra essa pessoa uma concretização familiar, uma estabilidade. Essa pessoa quer uma chance de ter você novamente. Ela quer um relacionamento mais sério com você. E ela vai te pedir isso. As cartas se repetiram, gente. Dez de ouro, dez de ouro. Quer dizer, essa pessoa pensa muito nisso, está muito forte na mente dela, essa reconciliação com você. Ou um convite. Ou essa pessoa vai te fazer um convite de um relacionamento mais sério, gente. Essa pessoa está tomando uma decisão, você faz parte dela, você está muito presente no coração e na mente dessa pessoa. Por isso eu posso te garantir que essa pessoa aqui vai fazer um convite pra você, aonde vocês vão ter um relacionamento mais sério. Porque as de paus, o que que as de paus fala? De reinício, de aliança, de paixão, de desejo, renascimento. Essa pessoa te quer, te quer de verdade na vida dela, a ficha dela caiu. Ela é uma pessoa que não fala muito, porém ela vai falar pra você o que ela quer. E você vai ficar mega feliz com a decisão dessa pessoa, tá, gente? Aqui é um relacionamento que vai ressurgir de uma força maior, tá? Vai ressurgir de uma maneira mais forte, de uma maneira única, tá, pessoal? Essa pessoa volta pros teus caminhos com leveza, com alegria, volta te ofertando amor, estabilidade, realizações, vitalidade. Essa pessoa volta celebrando com você, tá? Ainda falo pra você. Ao lado dessa pessoa eu só vejo melhoras pra você. Até na área financeira vai ter uma melhora. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu tô falando o que tá saindo aqui. Até na área financeira vai melhorar pra vocês também, tá? Vejo novidades chegando ao lado dessa pessoa, uma grande mudança nessa relação de vocês aí, que vai mexer demais com você, você vai gostar bastante, tá? Eu vejo que vão vir momentos aí muito favoráveis pra você. essa pessoa está com esse pensamento muito fixo na mente dela, tá? E você faz parte, gente. Você faz parte dessa pessoa, parte da vida dessa pessoa, ela já pensa em te comunicar, pensa em te mandar mensagem, provavelmente vocês estão afastados aqui ou esfriou bastante, só que essa pessoa vai sim chegar até você e vai revelar o que está passando na mente dela. Vamos ver qual é o recado do universo pra essa situação aqui de vocês, do montinho número 2? Vamos ver aqui o recado do universo. O recado do universo pra você, pra você, os vícios estão afetando sua vida romântica, codependência. O que que fala aqui, gente? Pra você rever os vícios que você tem em relação a sua vida romântica, as coisas que podem estar acontecendo. Ninguém gosta de ninguém fraco. As pessoas gostam de uma pessoa que ela tenha a própria personalidade. Você tem que ser uma pessoa. Essa pessoa gosta de pessoas seguras, pessoas fortes. Não gosta de pessoas codependentes. Então faça diferente pra você dar certo com essa pessoa. Mostra quem você é. Não finja que você é uma pessoa só pra agradar. Ninguém gosta disso, tá bom? Fica a dica pra você do montinho número 2. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. É especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? E também temos a consulta por vídeo chamada, que são 30 minutos, tá? Aonde você pergunta o que você quer. Vamos agora pra opção número 3, a vela da cor vermelha. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma pessoa que você está conhecendo ou é uma amizade do passado? Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa em relação a você, nesse dia maravilhoso de hoje. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. E vem, vem, vem pro canal Enigma do Oriente. Estão gostando? Deixa no comentário aí o que você está achando do canal, por favor. Pra você, meu amigo, minha amiga da opção número 3, a vela da cor vermelha. O que se passa na cabeça dessa pessoa no dia de hoje referente a você? Gente, essa pessoa, entende-se ela que está carregando o mundo nas costas, tá? Uma pessoa não está bem, ela necessita de uma mudança, tá? E essa mudança vai vir. Ela sabe que ela tem que fazer tudo diferente pra poder ficar com você, pra poder estar com você novamente, pra poder se reaproximar de você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que já está tendo alegrias ao seu lado, ela vinha tendo plenitude. Essa pessoa deseja te reencontrar, tá? Você é uma pessoa importante na vida dessa pessoa. Você está despertando um amor nessa pessoa aqui. Aqui, gente, presta bem atenção. Essa pessoa que você já está conversando com ela, é uma pessoa que você já está começando a despertar os melhores sentimentos nela, tá? Mas essa pessoa, ela necessita, ela necessita de uma movimentação para poder trazer uma revolução na vida dela. É o que ela necessita. Ela quer uma coisa nova, ela não quer passar o que ela já passou. Essa pessoa tem um coração ferido porque ela passou por vários traumas e o destino está trazendo essa pessoa pra você. A ligação aqui é uma ligação de destino. Essa pessoa aqui, ela vem pra ter uma conversa séria com você, pra vocês conversarem, uma conversa franca, aonde vocês vão... ela vai tomar uma atitude. Vai vir até você com uma visão diferente. Vai falar, ó, é isso e isso e isso e isso. E aí ela vai entrar na sua vida de vez. Ela vai permanecer. Ela vai te mandar uma mensagem pra vocês se encontrarem, pra vocês conversarem sobre vocês dois, tá? Ela já planeja isso. É uma pessoa que age por impulso. Ela vai te surpreender, vai se reaproximar de você. Por quê? Essa amizade tem tudo pra virar um romance. Essa pessoa gosta de estar com você. Ela tentou se afastar, viu que não é legal, sentiu a sua falta, por isso ela vai voltar de uma maneira diferente pra poder abrilhantar o caminho de vocês aí. Qual o recado do universo pra essa situação de vocês dois? Aproveite a alegria, fique junto. Gente, aqui o universo tá trazendo essa pessoa pra você. É o destino realmente trazendo essa pessoa pra próxima de você, tá? E o recado do universo é pra você aproveitar, ter alegria com essa pessoa, para que vocês possam realmente aproveitar o melhor dessa amizade, para que possa realmente virar algo a mais, entendeu? Se for assim o seu objetivo. Essa pessoa se sente bem ao seu lado, você traz felicidade, felicidade e alegria pra essa pessoa. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, ok? Quero mandar alô pra todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem participado direta ou indiretamente do nosso canal Enigma do Oriente, tá bom? Vamos pra opção da vela número 4, a vela da cor amarela. É... Canal Enigma do Oriente, o que se passa na cabeça dessa pessoa aqui do número 4, da velhinha da cor amarela? Lembrando, é pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É alguém novo que está no teu caminho ou é uma amizade antiga, né pessoal? Uma amizade antiga que agora vocês estão querendo ter algo a mais com essa pessoa. Só você trazer energia dessa pessoa pra cá, essa pessoa que você pensou. Bom, como está a mente dessa pessoa aqui em relação a você no dia de hoje? Essa pessoa que você pensou aqui na opção número 4, pessoal. Presta bem atenção no que eu vou falar pra você. No dia de hoje essa pessoa está faltando clareza na mente dela, ela é uma pessoa que está indecisa. Ela se encontra parada porque ela precisa pensar melhor em tudo que está acontecendo, tá? Ela não consegue esquecer você da amizade que vocês têm. Você realmente marca ou marcou essa pessoa. Ela está de coração partido. Ela virou as costas já tendo sentimento por você, tá? E ela gostaria de ter uma renovação, tá? Ela gostaria de esquecer o que aconteceu e ter uma renovação. Vejo ela, na cabeça dela, ela querendo tomar uma atitude em relação a tudo que aconteceu para recomeçar de novo com você, pra vocês conversarem, pra vocês voltarem até um elo novamente. Essa pessoa, ela quer um reinício com você sim. É uma pessoa que ela quer celebrar com você. Ela quer boas notícias vindo da sua parte, tá? É uma pessoa verdadeira e ela quer sim chegar até você e conversar contigo, pra poder tirar algum tipo de mal entendido, brigas, tirar esse bloqueio e esse afastamento. Por quê? Quem pensou aqui no montinho número 4, a maioria das energias são pessoas que não estão mais se falando. Houve um distanciamento, mas são pessoas que não conseguem parar de pensar um no outro, tá? Houve algum mal entendido aqui que fez vocês se separarem, se afastarem. Essa, essa é a maior energia pra quem escolheu a opção número 4. Mas o legal é que essa pessoa já está pensando em uma forma de ter uma resolução disso. Só não sei se vai depender só dela. Também tem você, o consulente aí, né? Que tem que tomar essa decisão. Mas na cabeça dessa pessoa, ela sabe que errou e ela se arrepende e ela quer sim conversar com você novamente, para poder trazer uma grande transformação e vocês voltarem ao convívio, a se reaproximar. Isso tá muito claro na mente dessa pessoa no dia de hoje. Qual o recado do universo pra você, ser consulente? Você já conhece seu parceiro romântico que procura? Olha isso, gente. Essa pessoa pode ser o seu parceiro. Entendeu, pessoal? Bom, é só um conselho das cartas. Você que tem que tomar a sua decisão, tá? Eu só tô vendo pra você o que saiu com a energia que você emanou no dia de hoje. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Um beijo no coração. Que o nosso Pai Oxalá ilumine a vida de cada um que está vendo esse vídeo. O que é que você acha que a vida de cada um? Ou que você acha que a história que a sua experiência tem de Nayar sebelum-se? Eu, por isso, gente. Olha só um saco. Olha só.